Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje a gente vai analisar a reputação e as principais reclamações do nosso querido rostinho Nubank. Essa análise será feita no site Reclame Aqui, que é um site que eu quero indicar para vocês quando vocês forem comprar alguma coisa em alguma loja online, dá uma pesquisada na empresa ali só para ter uma ideia das reclamações, principais reclamações, como está a reputação. Eu acho que é uma ótima base para você realmente ver se a empresa é confiável ou não. Temos um gatinho aqui querendo dar oi para vocês, né? Às vezes ele gosta de aparecer aqui também. Mas vambora, gente! Será que o Nubank é confiável? A reputação do Nubank nos últimos seis meses é a nota dada de 7.1, sendo que a nota máxima é 10, então se enquadra no bom. Não é ótimo, né? Então fica um alerta. Só que também preciso dizer para vocês que quanto maior a empresa, mais reclamações terão, então é bem variável também, tá? São 9.092 reclamações e 9.078 reclamações respondidas, tá? 99,8% das reclamações foram respondidas, 63,1% dos clientes voltariam a fazer negócio, 70,1% é o índice de solução e a nota do consumidor é 5,72. É uma nota um pouco baixa, consideravelmente baixa, né, pessoal? Mas, né? Vamos ver quais são as reclamações, quais são os maiores problemas, então? Quais são as maiores reclamações? 13,06% ou outro problema? 4.484 reclamações com outro problema? Cobrança indevida, 2.439 reclamações com relação ao limite, 2.074 reclamações, dificuldade de cadastro, 1.849 reclamações e demora na entrega do cartão 1.630 reclamações. O Nubank, ele responde bem rápido, os seus clientes, então, ali no reclame aqui, tá? O tempo de resposta, em média, é de 5 dias e 1 hora, eu acho que é um tempo bem ok, considerando que o Nubank recebe bastante reclamações por ser um dos bancos digitais mais conhecidos atualmente no Brasil, né? Então, eu selecionei 3 reclamações pra gente verificar juntos aqui. Cobrança de juros exorbitantes. Estou há algum tempo solicitando renegociação dos meus cartões com condições melhores. Pelo Cicred Santander, já tive sucesso com renegociações a 1% ao mês. Devido à atual situação, minha receita diminuiu muito. Hoje, entrei em contato com o Nubank através de 3 linhas. Nenhuma conseguiu baixar as taxas de juros que chegaram a 13% ao mês para parcelamento total da fatura. Sem contar os 30% já cobrados por atraso. Na simulação que eu fiz, 6 mil reais dos cartões meus e da minha esposa virariam quase 20 mil reais, gente. E ninguém da central consegue chegar a uma tarifa menor. Infelizmente, é impossível assumir tal renegociação. Gente, vamos lá. Sabemos que é um momento difícil realmente e é uma coisa que eu sempre falo pras pessoas. Tipo o Nubank e outros bancos digitais não cobram anuidade, não tem as mesmas taxas e tarifas que um banco tradicional que a gente sabe. Que às vezes cobram em excesso, né? Mas assim, se você atrasar a fatura, os juros são bem altos. Já aconteceu comigo, eu já atrasei uma fatura e depois me arrependi porque foi quase 50 reais que eu tive que pagar por isso. Então, os juros realmente são bem altos. Só que, claro, eu também acredito que o Nubank tem que avaliar cada caso. Porque eu acho que todo mundo está passando por dificuldades num momento como esse, então teria que sim dar uma boa avaliada. Porque eu acho que vale mais a pena você receber, né? Do que ficar ali uma dívida eterna. Então, são questões de analisar, né gente? Minha opinião é muito variável também com relação a isso, tá? Vamos ver a resposta da empresa. Olá, Roberto. Nós repassamos a sua solicitação para nossos especialistas e visando a integridade e sigilo das suas informações, achamos melhor te dar o retorno por meio do seu e-mail de cadastro. Daí, eles respondem meio padrão, assim, uma mensagem meio automática, tá? Segunda reclamação, cancelamento. A Nubank fez o bloqueio da minha conta por erro deles, que foi feito o pagamento da fatura e no sistema mostrou de outra forma. E também foi depositado na minha conta alguns valores e o Nubank bloqueou e cancelou minha conta de uma forma desagradável para mim. Eu não tenho nenhuma fatura atrasada. Gente, eu vi que isso aconteceu com mais pessoas. Do nada, o Nubank decidiu cancelar, inclusive, contas. Vamos ver a resposta da empresa. Olá, Fábio. Como procedimento padrão e por questões de segurança, estamos sempre reavaliando as informações fornecidas por nossos clientes, bem como sua utilização de nossos produtos. Após uma análise, concluímos que não será possível liberarmos os seus produtos Nubank em um momento. Para que você possa entender melhor, nós analisamos diversos fatores, porém nossos critérios são confidenciais. Gente, achei bem esquisito isso aí, porque a conta digital não tem análise, então eu acho que é algo que não tem nem o que discutir se a pessoa está ali depositando dinheiro. Então, realmente, eu achei muito esquisita essa resposta, achei muito esquisito esse negócio aí. Mas, enfim, eu soube de mais pessoas que tiveram o cartão cancelado do nada. Então, realmente, bem complicado, né, pessoal? E a última reclamação de hoje é um ano cliente do Nubank e meu limite é R$400. Sou cliente do Nubank desde julho de 2019 e comecei com um limite de R$400, crendo que isso aumentaria no decorrer do tempo. Pus-me a comprar incessantemente e a pagar as parcelas adiantado e antecipado. Todas as minhas faturas são de valores de mais de R$300 e compro todos os meses desde julho de 2019 fazendo um cálculo em média. Eu já gastei quase R$5.000 nesse cartão, já depositei dinheiro, movimentei e o que eu recebo? Opa, gente, acabou a bateria aqui do notebook, tenho que ligar aqui. Calma aí, já volto. Bom, gente, como eu estava falando pra vocês, a última reclamação que eu escolhi foi do aumento de limite, que o cliente está reclamando que não podem aumentar o limite. O pior de tudo é que há 5 meses, olha só, gente, eu indiquei o Nubank pra uma amiga e ela que mal faz compras no cartão já está com limite de R$550, tendo recebido duas propostas de aumento de crédito em menos de um mês. E eu continuo com os meus R$400 de bicharia do Nubank. Olha, sinceramente, se essa situação... Ué, deixa, agora eu vou dar um aumento. Se essa situação não melhorar no próximo mês, eu vou é cancelar esse cartão. Pois não está valendo nada a pena e eu estou passando vergonha de tanto esperar o meu limite aumentar. E a resposta foi a seguinte, bem automática, bem fria, tá, pessoal? Ficamos felizes em saber do seu interesse em ter mais crédito e usar nosso cartão. A gente queria muito poder te ajudar, mas não podemos fazer aumentos de limite por aqui. É só pedir pelo aplicativo e se o pedido for negado é porque realmente não podemos atendê-lo. Mas temos uma dica pra você. Explicando o lado de cá, a gente trabalha com uma política de aumentos de créditos graduais, sempre embasados em avaliações constantes. Quando você pede um aumento, a gente avalia a relação que existe entre o quanto você costuma gastar por fatura e o limite total que a gente já disponibilizou. O seu potencial de gastos futuros, o tempo que você é nosso cliente e o risco relacionado a esse novo limite. Além disso, a gente considera também a nossa capacidade de oferecer crédito naquele momento, tudo bem? Por isso, continuar pagando toda a fatura até o vencimento e utilizar bem o limite já oferecido pode ajudar você a ter mais chances de receber um aumento de limite no futuro. Uma resposta bem automática e fria, né? Não é segredo que o Nubank tem esse problema de aumento de limite. Tem gente que já demora pra conseguir o Nubank e quando consegue, ainda por cima, o limite é de R$50, são limites bem baixos, então, inclusive, muitas reclamações no reclame aqui são com relação ao aumento de limite do Nubank também, tá, pessoal? Mas isso são coisas que a gente também não pode... não tenho nem o que dizer, né, gente? Porque é muito complicado saber a análise que eles fazem e tudo mais, então, é um momento um pouco mais difícil pro nosso país, a gente realmente fica na dúvida, né? Eu acho que existe um medo de aumentar o limite das pessoas e não ter as contas pagas também, né? Mas, enfim, né, gente? Se for pra conversar sobre o aumento de limite do Nubank, a gente pode ficar horas aqui conversando porque realmente é uma situação bem complicada, né? E você, meus amores, me diga, você é cliente do Nubank? Não esqueça de compartilhar a sua opinião, qual que é a sua maior reclamação com relação ao nosso querido roxinho? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho